Sim, se as pessoas quiserem lá na frente, a gente tem um grupo forte, como eu disse, de vereadores, de lideranças, o prefeito Marcos. E tanto eu como Dona Lé não vamos fugir, né, a raia se for a decisão do grupo. Como é que tá a relação pra encerrar com o prefeito Marcos? Júlio, tá boa? Não, tá tudo tranquila, tranquila sempre sempre. É, não. Dona Lé, secretária de Marcos, tá trabalhando lá, fazendo um trabalho lindo com as mulheres de Guarabira. Então não há o que falar, né, dessa relação da gente com o prefeito Marcos. O que destacar, Camila, da reunião com o presidente Pedro Cunha Lima, do PSTB? É muito bacana. A visita de Pedro aqui na Assembleia só nos fortalece, fortalece o nosso partido. A gente tá conversando com Pedro justamente isso, sobre o futuro, sobre 2024. Pedro quer ter um panorama das regiões, um panorama das cidades, e a gente precisa desse fortalecimento em 2024. Nós saímos muito forte da eleição de 2022, muito embora não tenha sido o resultado que a gente queria, que a gente sabia que era o melhor para Paraíba, nós tivemos mais de um milhão de votos, e esse um milhão de votos não podem ser largados. E é isso que Pedro vem fazer, começar a reestruturar tudo isso, para que em 2024 a gente já tenha um resultado bacana nas cidades, para que a gente comece a trabalhar essa oposição, para que em 2026 a gente venha ainda mais forte e a Paraíba, de verdade, passe a viver um novo momento. É pacífica na região do Brejo a aliança com o PMDB? Sim, o senador veneziano, quando veio conosco agora, no segundo turno, é extremamente gentil, correto, e tem feito um bom trabalho com a gente na região lá do Brejo, tem ajudado as prefeituras, tem ajudado as cidades. Como lá na região, a maioria das cidades, os prefeitos são oposição, fazem oposição ao governo, então a gente não tem espaço no governo do estado, não tem ajuda, enfim, não tem trabalho do governo do estado, propriamente dito, com os prefeitos, com o Vênus. E aí o senador veneziano é super importante nisso, é super importante nesse elo com os prefeitos, assim como o senador Efraim e com os deputados federais. Então não tem problema nenhum em unir o MDB conosco ali na região do Brejo. A senhora participou do encontro partidário em Manaus há poucos dias, era o encontro de preparação para pré-candidaturas à prefeitura em 2024. A senhora se enquadra nesse perfil de pré-candidata já? Na verdade, Anny Mateus, o que a gente fez foi reunir mulheres do Brasil inteiro, tinham 22 estados representados, 62 mulheres, tratando de mulheres não só candidatas à prefeitura, mas há variadores também que querem, que têm interesse, e tratando de fortalecer a candidatura feminina. E eu me enquadro no PSDB como alguém que as pessoas têm como exemplo, uma mulher que entrou na política, que tem mandato no terceiro mandato. Mas se for o destino, a gente não vai fugir de entrar no pleito de 24. Muito obrigado. Muito obrigado.